Item vinte e dois, processo trinta e cinco vinte, dois mil e quatorze, setenta e três, pedido de impugnação com um pedido de efeito suspensivo interposto pela Caliendo Metalúrgica e Gravações Limitada em face à decisão da CCE que determinou o procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor José de Rosa. O agente Caliendo atua no ramo de fundição com sede em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul e é representado na CCE pela Gruguin, segundo a CCE, o agente apresentou no último semestre uma média de consumo de trezentos e quarenta e cinco ponto quinhentos e dois megawatts mês e possui contrato de compra de energia e estrada de Proinfo até dezembro de vinte e vinte e cinco. Em vinte e três de quatro e quatorze o agente aportou cento e cinquenta e um mil quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos a título de garantia financeira de um total estabelecida pela CCE de trezentos mil cem dezenove e quarenta e um. Em virtude do descumprimento da obrigação em trinta de abril a CCE expediu o termo de notificação de descumprimento de obrigação no nome da CCE número duzentos e oito ao agente nos termos do artigo sétimo da resolução cinco quatro cinco de treze. Em oito de cinco de quatorze após a devida notificação conforme comprova o aviso de recebimento dos correios o agente apresentou defesa com justificativo que devido a problemas operacionais do departamento responsável pelos depósitos na conta do agente para as operações da CCE o saldo disponível em conta ficou abaixo do valor correspondente ao aporte na data limite para a realização do mesmo. Em doze de maio de quatorze o agente incorreu em novo descobrimento de obrigação ao pagar parcialmente o valor devido à liquidação financeira no mercado de curto prazo. A empresa subjustificativa de que teria enfrentado problemas de fluxo de caixa efetou o pagamento de cento e cinquenta mil oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e cinco cinquenta e um. Na septuagésima trigésima quarta reunião do conselho de administração de maio de quatorze foi nomeado o conselheiro redator do procedimento de desligamento por um descobrimento de obrigação da Caliendo. Em vinte e dois de maio de quatorze a CCE notificou o agente da indicação do conselheiro relator do processo iniciado em trinta e quatro bem como registrou na mesma oportunidade do novo descobrimento de obrigação em razão do pagamento do mercado de curto prazo de doze de maio de quatorze. Em vinte e dois de maio de quatorze o agente aportou seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos a título de garantia financeira enquanto deveria ter aportado trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavos. Em vinte e nove de maio a CCE notificou a Caliendo que que por ocasião da septuagéria no trigésima sexta reunião de vinte e oito de maio a CCE decidiu pelo seu desligamento nos termos do artigo cinco parágrafo terceiro da resolução cinco quatro cinco. Em onze de junho a Caliendo interpôs o pedido de impugnação junto a CCE dirigindo o anel conforme prevê a resolução cinco quatro cinco. Em vinte e quatro de junho a CCE em obediência ao artigo vinte e nove da resolução cinco quatro cinco caminhou os autos a anel com a devida apreciação do pedido de impugnação uma vez que o conselho de administração não reconsiderou a decisão do desligamento e em sorteio realizado em sede de julho o processo veio a minha redatoria. Em dezessete dezesseis de julho por meio do despacho dois mil setecentos foi negado efeito suspensivo ao pedido de impugnação da Caliendo interposto em fase da decisão pelo seu desligamento conforme a deliberação da Cade em sua septuagésima trigésima sexta reunião realizada em vinte e oito de cinco deve ser. Ah tá certo. Por falta de prestação de calção estabelecido no artigo trinta e dois parágrafo segundo da resolução cinco quatro cinco por não ter em conta por não se encontrar presente os requisitos ensejados na suspensividade. Em quatro de nove de catorze a CCE em comunicó anel da decisão proferida nos autos do agravo instrumento aí tem o número interposto na fase de decisão proferida na ação cautelar e nominada com esse número em tela juizado pela Caliendo em face a CCE e a higiene em trame na terceira vara silva da comarca de Cachoeirinha Rio Grande do Sul. Em cinco de nove de catorze por meio do memorando quatrocentos e cinquenta foi solicitada a manifestação da cem contra a aderência dos procedimentos a resolução cinco quatro cinco. Em nove de nove de catorze em resposta ao memorando super mencionada cem após análise dos autos do processo informou que a CCE cumpriu todas as regras previstas na cinco quatro cinco com destaque o fundamento do relatório até o jejur cem de catorze. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que não exaurou o parecer nesse caso opina portanto pela manutenção da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Trata-se de pedido impugnação da Caliendo interposto por tempestivamente em face à decisão do Cade da CCN que em sua septuagésima trigésima sexta reunião realizada em vinte e oito de maio determinou seu desligamento do quadro associativo da Câmara. Na septuagésima trigésima nona em dezessete de junho de catorze o Cade analisou o pedido de impugnação subvencionada decidiu conhecer não recusar a decisão de desligamento. Assim em juízo de admissibilidade atendidos os critérios estabelecidos na resolução cinco quatro cinco conheço o pedido de impugnação. E conforme já relatávamos de ação para instaurar o procedimento de desligação da Caliendo da CCN decode descobrimento da obrigação de apoio de garantia financeira. Ocorre que em doze de maio de quatorze o agente incorreu um novo descobrimento da obrigação ao pagar parcialmente o valor devido da liquidação financeira do mercado em curto prazo. E nos termos do artigo décimo da resolução cinco quatro cinco novas infrações incorridas por agente durante o curso do procedimento de desligamento deve ser processado nos próprios aulas de intermitração. Deve na CCN providenciar correspondente modificação à agenda nos termos do artigo 7. E assim procedeu a CCN no presente caso. E de acordo com a senhora história da inadimplência da Caliendo em comparação com os valores do PLD médio do supermercado do sul mostra que houve agravamento dos débitos proporcionalmente à manutenção do PLD em patamares elevados. O artigo trinta e dois da resolução cinco quatro cinco condiciona a concessão de efeito suspensivo a prestação de calção. Entretanto a anel pode afastar a obrigatoriedade dessa calção desde que presente os requisitos que justifiquem tal providência. Perigo de demora a calção, ausência de novo inadimplimento. No caso, diante do histórico de inadimplimento do agente, não há como se dispersar a calção. Assim, por meio do disparo de dois mil e setecentos, o diretor-geral negou efeito suspensivo ao pedido de impugnação por falta de prestação da calção e mantendo correspondente aos valores controvertidos e por não se encontrar presente em requisitos encerjadores de sua suspensividade. A essa altura, vale resumir a sequência de eventos relacionados ao desligamento da Caliena, conforme consideração constante na correspondência da CCA. Em 28 de maio, o Cade, na sua septuagiana 36ª, deliberou pelo desligamento da Caliena do seu quadro associativo. Em 25 de junho, a CCA recebeu o ofício 691, por meio da qual foi intimada a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar e nominada, ajuizada pela Caliena em face à CCA e da RG, em trâmetro na terceira vara silva da comarca de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O Conselho de Administração da CCA, em sua septuagésima e quadragésima reunião, dia 26 de junho, deliberou pela adoção de medidas operacionais necessárias ao cumprimento da decisão judicial, notadamente em relação à suspensão do desligamento da Caliena da CCA. Em 30 de julho de 14, a CCA foi cientificada de nova decisão proferida nos autos da ação cautelar e citada, a qual revogou a liminar anteriormente conselhida. E o CAD, em sua septuagésima e quadragésima nona reunião, já em 5 de agosto de 14, deliberou pela adoção das medidas operacionais necessárias ao cumprimento do novo comando judicial, notadamente em relação ao prosseguimento do desligamento da Caliena da CCA. Em 21 de agosto de 14, a CCA foi cientificada da decisão proferida dos autos do agravo do instrumento interposto pela Caliena, determinando a manutenção do fornecimento de energia Caliena até o julgamento definitivo do procedimento administrativo em trâmite pela ANEU. A decisão judicial que determinou a manutenção do fornecimento de energia ao agente se deu nos seguintes termos, vou citar só o que está em grifo, para determinar que as requeridas se abstenham de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a requerente antes do julgamento definitivo da esfera administrativa, com prestação de calção nos termos da fundamentação. Em consequência, a suspender o desligamento até o julgamento definitivo do presente processo no âmbito administrativo. Assim, é forçoso que a ANEL se pronuncia quanto ao pedido de impugnação do agente Caliena, e mora subsidiar a eventual revogação da liminar na esfera judicial, e assim permitir no âmbito administrativo a conclusão do processo de desligamento. E, nesse sentido, cabe mencionar as ponderações constando a nota até 40 da 100, ao registrar que os efeitos de manutenção de um consumidor inédito implante na CCE, que busca a tutela jurisdicional, se resume à socialização dos custos com a coletividade. Por outras palavras, os débitos não pagos de cada liquidação financeira mensal são rateados entre os agentes credores daquele mês, sendo relançados nas liquidações subsequentes e somados aos débitos recorrentes, até o efetivo desligamento do consumidor inédito implante. Em resumo, significa que, a cada liquidação, todos os agentes credores são afetados. Em conclusão, diante da situação fática dos autos, considerando a comprovada condução de descumprimento de obrigações por par da Caliendo, no âmbito da CCE, a inexistência de atenuante de culpabilidade ou elemento que determine inexigibilidade e conduta diversa, bem como o regular processamento do desligamento em questão, mediante a correta aplicação das regras da norma de regência, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Entendo que o desligamento da Caliendo do quadro associativo da CCE, medida que se impõe, tanto como providência de natureza pedagógica para o mercado, como sancionatória para o agente, com vista a mitigar os riscos dos demais agentes da CCE, em decorrência de inadimplências, conheço e nego o provimento ao pedido de impugnação da Caliendo. Pelo exposto, e considerando que, com as do processo em tela, volto por conhecer o pedido de impugnação interposto pela Caliendo, metalúrgica e gravação inevitável, em fase de decisão da CCE, que deliberou pelo desligamento do agente no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Caliendo, metalúrgica e gravações limitada, em fase da decisão da CCE, que deliberou pelo desligamento do agente no mérito negar-lhe provimento. A CCE. Assemble. A CCE. A CCE. A CCE.